Quantas enfermidades assolam a nossa vida, família e o mundo neste momento. Peçamos o auxílio de Nossa Senhora da Saúde contra os males do corpo e principalmente da alma. Oração a Nossa Senhora da Saúde Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a dispenseira de todas as graças. Na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da Vossa misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade. Dai-me a saúde do corpo, para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria. E com a mesma disposição, sirva o vosso Filho Jesus e agradeça a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Iluminai, Pai. Amém. 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 Amém.